É, hoje não tem meme não, eu realmente tô parecendo um espantalho mesmo Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal Aqui quem vos fala é o Gabs e hoje eu estou prestes a trazer pra vocês mais um mod de Friday Night Funk Desta vez muito pedido por vocês aí, chamado... Zard Provavelmente você deve ter muitas dúvidas nesse momento, mas fica tranquilo que eu vou sanar todas elas, tá? Mas antes da gente partir pro que interessa, eu vou pedir encadrecidamente pra você que tá chegando no vídeo agora Já deixa aquele like bacana pra dar uma força aqui nesta delícia de canal Pro que o YouTube divulgue pra muito mais pessoas e entregue o vídeo pros inscritos também Acredita se quiser, isso ajuda pra caralho, tá ligado? E se você ainda não está inscrito, se inscreva que aqui a gente traz tudo e mais um pouco Sobre os melhores cortes de cabelo de Hollywood Muito bem, do que se trata esse mod? Vocês que já me conhecem sabem muito bem que eu adoro ir atrás de informações adicionais Pra trazer pra vocês, para que a gente possa agregar este conhecimento bacana na cachola de todo mundo, né? Muito que bem, por incrível que pareça, este mod tem uma origem, meus consagrados e minhas consagradas Basicamente o Zard se trata de um espantalho, exatamente por isso que eu tô de cosplay de espantalho, tá ligado? Literalmente completo, só faltou o chapéuzinho e a porra do machado Mas enfim, ele se trata de um espantalho que se originou num jogo de terror tridimensional chamado Zard's Maze Que basicamente se trata de um jogo onde você precisa fugir de um espantalho louco no meio de um milharal Bem na calada da noite, ou seja, parece ser uma experiência bem agradável pelas imagens que vocês estão vendo aí agora, né? O mais interessante dessa parada é que o criador do personagem e do game de terror chamado Zwanky Box Contribuiu para a criação deste mod aqui do Friday Night Funk Então pode-se dizer que essa aqui é uma espécie de revival absurdo Confesso pra vocês que eu ouvi falar que esse mod é deveras desafiador, tá? Então a gente vai descobrir hoje agora, neste vídeo, neste momento, neste canal, nessa hora Eu não sei mais o que falar, só vamos partir pro mod Bom, senhoras e senhores, estamos aqui no menu principal do game, tá? Como você pode ver, não tem nenhum tipo de alteração absurda, tá ligado? Então vamos começar essa parada aqui O bom é que esse mod já é baixado completo, então você nem precisa trocar nenhum arquivo, tá ligado? Tá, ok Calma Já temos uma diferença aqui, calma Caralho, é por isso que o mod é tão leve assim, só tem uma opção Que é exatamente a da porra do maluco lá, do espantalho do satanás lá do Batman, velho Caralho, que filho da puta, velho Eu acho que, inclusive, esse aí é o nome do mod, tá? Full Hard, tá ligado? Mas, de qualquer maneira, eu acho que eu não vou mexer em nada aqui, tá ligado? Ah, eu posso escolher alguma coisa aqui? Ah, não É uma dificuldade Ah, tá Então eu não posso selecionar porra nenhuma Essa porra deve ser very hard, tá ligado? E agora não tem nem salvação, não tem nem Cominueze Bom, vamos analisar aqui o que está acontecendo nessa cena, estamos no meio de um milharal, procurando alienígenas lá, fugindo da noite, tá ligado? E o espantalho, ele está falando aqui Eu vou tentar fazer uma voz de espantalho aqui Malditos ratos atravessando com seus barulhos altos pra caralho, meu nome Você deveria saber que é perigoso ficar andando no escuro, haha Mas se você quer um show, eu vou te dar um show Ah, eu estou muito ansioso pra ver o show que você vai dar, meu consagrado E com muito medo também, diga-se de passagem, tá ligado? Mas enfim, vamos lá Ok, vamos começar Eu não sei se é só uma música ou se é a semana, mas Peraí, eu conheço a música Caralho Essa não é a música do palhaço? Caralho, eu já estou no Critical, velho Que porra é essa? Tá quebrada essa merda? Eu não sei o que aconteceu, eu não faço a menor ideia, tá ligado? Mas vamos tentar Ah, mano, essa porra deve estar bugada, velho Não é possível Eu só errei quase nenhuma nota O quê? Ué, mas o que é que eu faço? O que, filha da puta? Minhas bolas estão palpitando aqui, velho Eu acabei de notar uma coisa Se eu apertar as notas, eu não perco Será que se eu ficar apertando tudo, ele vai? Ha, 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 ha Achei o puzzle Será que se eu ficar segurando assim, será que ele vai? Ah, ele não vai, ele não vai Foda-se também, eu vou massacrar Vamos curtir a música, foda-se É legal que ali atrás dá pra você ver que tem uma placa Escrito Zardes Maze, né? Que é o nome do jogo mesmo, que eu falei pra vocês E ele tem um apodo machadão Que do outro lado é um microfone, tá ligado? O que será que ele faz com essa outra ponta das horas vagas? Eu não sei, eu não faço, né? É, mano, vamos combater, tá ligado? Eu acho que isso foi totalmente proposital Porque, porra, o bagulho tá bugado a serra Uma nota, ele volta pro zero? Então foda-se Isso aqui é injusto? Não vai pra ser injusto Olha lá, ó Vou errar pra vocês, velho Olha como ele volta, tá ligado? Não tem como não, velho Não tem como não, mano Vou massacrar os botão mesmo Essa música tava parecendo a do White, tá ligado? Sendo bem honesto Uma versão remixada da música do White, não sei Pensou você tá no meio do milharal? Aí do nada o filho da puta do espantalho começa a cantar que nem o corno Opa, essas dá pra pegar individual Essas não dá mais Vamos pegar individual Tem que treinar Vamos treinar, vamos treinar Smash buttons, smash mount A música é meio macabra, tá ligado? Ela tem uns toques meio sombrios Tá, vamos tentar não ficar massacrando o botão Se eu tiver morrendo eu começo a massacrar o botão Vamos lá, vai Caralho Olha isso, velho Mano, os caras que fazem isso é tudo do doio, velho Olha essa porra Caralho Esse aí tá... Esse aí tá puto, velho Esse aí a esposa dele deve ter dormido de calçadinhos, velho Não precisa... Ai, caralho Aí Vamos combar, vamos solar aqui, ó Vai Ai, Metallica Feelings Ah, o Gabs tá ficando bom O Gabs tá ficando bom Porra nenhuma Esse mod permite, eu vou chutar Se tá no jogo é pra usar Aquelas, tá ligado? Porque eu lembro que eu joguei um mod Que, tipo assim, tava muito quebrado Eu acho que era o do White mesmo Serrava uma nota, ele voltava tudo, tá ligado? Ficava muito impossível o bagulho Olha isso, ó Já desceu pra baixo Já desceu pro último essa merda Ó Ah Pra ele não foi essas notas, né? Essa música dá pra... Essa... Essa música dá pra fritar na balada As três da manhã, velho Com o demônio junto de você, velho O demônio faz o vocal, velho Confia Oi Caralho, que porra é essa? Caralho Que merda essa? Ele... Ele usou o poder da Amy Do Sonic 2006, velho Ficou invisível, velho Por que que ele tá invisível, cara? O maluco usou a capa do Harry Potter Foda-se Então tá, né? Então beleza Será que tem alguma coisa a ver com o jogo? Fala dele ficar invisível Ai, meus dedos Ai, meus dedos Estou comando muito, gente Estou comando demais Ai, eu não consegui parar Ai Vai tomar no suco Ai, vai tomar no suco Ai Ai, ai, ai Ai, ele sumiu? Acabou Acabou Nossa Que nojo, hein? Que nojo esse mod, hein, velho Que nojo O maluco não tem Aproveitando que eu tô aqui Eu quero ver uma coisa Eu quero ver uma coisa O que que é esse new? Pera aí, new input Out of input Vamos ver esse downscrew aqui Porque eu acho que eu nunca joguei com esse downscrew, tá ligado? Vamos ver como é que é Porque eu já vi isso em alguns mods, tá ligado? As setas vão pra baixo? 3, 2, 1 Ah, as setas vão pra baixo Ah, agora você perde, ó Nojo input você perde Ah, nojo input é impossível essa porra Ainda mais de ponta cabeça O que que eu tô jogando isso de ponta cabeça? Agora não dá pra massacrar botão não, velho Olha lá Passei Tá vendo? Parabéns Gabs campeão Copa do Mundo 2024 Parabéns, Gabs Parabéns Ano que vem você joga no Flamengo Pois é, meus consagrados Zard realmente faz jus ao nome Porque o meu rabo aqui, ó Todo zard, tá ligado? Definitivamente, velho A música é extremamente difícil, tá ligado? Mas com new input Nossa, eu fiquei até tonto Com new input, pelo menos Ela é tancável, tá ligado? Novamente, eu não sou um robô Eu sou um jogador casual aí De Friday Night Funk A gente conseguiu passar, ó Só punhetando os botões, tá ligado? Pelo menos agora eu sei que o new input Significa que você pode bater nos botões E você não vai perder, tá ligado? Mas fora isso, mano Eu acho que esse mod também tá com aquele problema Porque você toma um hit Ele volta tudo E eu realmente baixei a versão mais atualizada Da parada Tô até babando de emoção, velho Só uma curiosidade bem rápida aqui Porque eu fiquei me perguntando Durante a gameplay Por que diabos ele tinha ficado invisível, tá ligado? Na verdade, o que aconteceu Foi que ele ficou transparente Porque no jogo original, né? No jogo de terror Zard Smaze Você precisa usar uma lanterna Pra derrotar esse espantalho do demônio E quando você usa ele fica transparente Ele bota a capa do Harry Potter Então, basicamente foi o que aconteceu aqui É um sinal que ele tava quase morrendo, tá ligado? Só achei uma pena ter sido só uma música, né? Porque eu achei tão foda Que eu queria ter visto mais coisa, tá ligado? Mas enfim De qualquer maneira Isso aqui foi mais chute na porta, tá ligado? Você já chegou Não tem nem cerimônia, tá ligado? Você só vai arregaça, arregaça, arregaça Aí chega no final Se os seus dedos ficam doendo Você não consegue mexer E jogar videogame por uma semana Tá tudo certo, velho Vai sonhar com espantalho essa noite, desgraça Mas enfim, galera Este foi o... Caralho, velho Este foi o mod do Zard aqui, tá bom? Se vocês gostaram desse vídeo Eu vou pedir encarecidamente pra vocês aí Que ainda não deixaram o like nesse vídeo Deixa o like bacana aí Se você curtiu a parada Se inscreve no canal Se você não está inscrito Que aqui a gente traz tudo e mais um pouco Sobre todos os espantalhos aí Da América Latina, tá ligado? Dito isso, galera Vou me despedindo por aqui A gente se vê no próximo vídeo Me passem mais mods aí De Friday Night Funk Especialmente modos macabros Que eu tô sentindo falta De um ponto EZ de qualidade aqui, tá ligado? Eu só tô esperando pra alguém Fazer um Friday Night Funk Todo russo, tá ligado? Que você anda pra frente O jogo todo quebrado Todo fodido Com os fundos JPEG Aí vai ser bom demais, tá ligado? Então quem cresce primeiro Tá de parabéns, meu consagrado Bom, eu vou me despedindo por aqui, galera Eu já tô louco o suficiente Tô babando tudo aqui Eu vou tomar um banho Pelo menos pra me arrumar Porque essa situação aqui Está precária, tá ligado? E a gente se vê No próximo vídeo, galera Então um beijo pra vocês Falou, até mais E... Tchau